Deixa eu dar um tempo aqui. Ok. Então, hoje a ideia é dar um foco para vocês. Como a maioria não teve tempo de assistir os vídeos, eu vou dar uma repassada um pouco na fermenta que a gente vai trabalhar hoje, que é o Orange, tá certo? E eu vou entrar, a gente vai trabalhar um pouco em cima dele, certo? Então, basicamente, eu vou compartilhar aqui a minha tela, certo? Tá. Então, o que a gente vai falar hoje, certo? A ideia é que a gente está explorando agora o processo de construção. Vocês estão vendo minha tela? Alguém fala assim pelo áudio, senão eu não vou saber. Sim, professor. Sim. Uma coisa que eu vou fazer é que eu acho que eu vou desligar a minha câmera, porque me disseram que geralmente se eu fizer isso, talvez, às vezes o áudio sofre interrupções, né? Está tendo alguma interrupção ou está indo tudo bem? Talvez se desligar a minha câmera ajude, né? Eu vou deixar só a captura de tela, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês agora? A ideia é falar para vocês sobre o processo mais amplo, onde você constrói um, vamos chamar assim, um pipeline de análise de dados, certo? Então, eu vou usar um termo que é bastante usado nessa área, chamado workflow, certo? E o que é um termo workflow, né? No fundo, onde o workflow vai entrar? Ele vai entrar em toda a sistemática de análise de dados, que vai desde a preparação até o resultado final, tá certo? Mas a gente vai concentrar principalmente nesse começo. Hoje, eu vou mostrar algumas tarefas que são feitas para o workflow nessa parte inicial, que vai da seleção de dados e da transformação, tá certo? Então, o que é o workflow? Então, geralmente, quando a gente quer fazer, por exemplo, uma análise de dados, eu tenho um padrão de atividade, ou um padrão de conjunto de tarefas, eu diria um padrão de processo, né? Eu vou usar a palavra processo aqui, que eu acho melhor do que atividade, né? Que pode ser repetido, certo? Então, o que eu chamo de padrão de processo? Então, tenta imaginar, por exemplo, que você quer fazer uma predição de alguma coisa, né? E, às vezes, essa predição que você quer fazer, você não vai fazer uma vez só. Por exemplo, você quer predizer quantos casos de coronavírus a gente vai ter na semana que vem. Ok, você usou isso essa semana. Só que na semana subsequente, você quer fazer isso de novo. Então, você quer usar o mesmo padrão, né? E você quer repetir ele, tá certo? Então, você pode usar um workflow para fazer isso, certo? E o workflow, ele vai organizar de forma sistemática os recursos que você usa para fazer isso e as tarefas, certo? Bom, existe uma representação visual do workflow. Apesar de que o conceito não necessariamente está ligado à representação visual, tá? Que geralmente a gente usa caixinhas e setinhas. Só que é importante você entender o que significam as caixinhas e setinhas, tá certo? Cada caixinha dessa representa uma atividade, alguma coisa que vai ser realizada, uma tarefa que vai ser desempenhada, tá certo? E a setinha significa o fluxo de dados que sai de uma atividade e entra na outra atividade, tá certo? Então, geralmente, quando você conecta, geralmente não, no workflow é sempre assim. Quando você conecta uma atividade na outra, você está imaginando que a atividade de origem vai passar para a atividade destina alguma coisa, né? Pode ser um artefato, um documento, ou pode ser até o que a gente chama de um stream de dados, né? Porque eu estou trabalhando ali com um processo, certo? E aí você vai montando as caixinhas, você vai pegando a saída de um, colocando a entrada do outro, que vai para a entrada do outro, você vai fazendo assim. Então, esse modelo de construção de workflow é o modelo clássico, né? E a gente tem várias ferramentas de workflow que são ferramentas genéricas, tá certo? Eu não tive tempo aqui de fazer a seleção, mas eu posso citar, por exemplo, o Taverna, né? Taverna Workflow, por exemplo, é uma ferramenta bastante conhecida, né? Eu não sabia, agora a Paixa adotou o Taverna, tá? Então, o Taverna, por exemplo, é um sistema de workflow, tá? Sistemas como o Taverna, eles são sistemas genéricos. Quer dizer o quê? Quer dizer que você consegue fazer esse tipo de construção para qualquer conjunto de atividades que você imaginar, né? Então, eu não sei quem teve tempo de assistir a aula do Jupyter, né? O Jupyter é um sistema genérico para você fazer sequências também de tarefas na forma de scripts, tá? O Workflow, ele tem mais uma pegada baseada em blocos que vão ser essas atividades. Então, geralmente, um sistema de workflow, ele vai ter para cada caixinha dessa, né? Que a gente está chamando de atividade, ele vai ter ou um componente de software ou um serviço, né? Pode ser um web service ou um microserviço ou um serviço que realiza aquela atividade, tá certo? Eu vou mostrar para vocês sistemas que usam o Workflow, mas que usam o Workflow de forma especializada e não de forma genérica, tá certo? Então, eu vou mostrar dois casos aqui, o Warrant, certo? Que é um sistema para análise de dados que eu apresentei no vídeo anterior. Aqui eu vou dar um foco nessa parte do Workflow, tá? Se der tempo, eu vou falar sobre o ECA também, tá? Então, o Warrant, ele é... Deixa eu uma ferramenta visual. Vocês estão vendo aqui na minha tela um Workflow feito em Warrant, né? Ele vai montando visualmente o Workflow para análise de dados. Mas para vocês entenderem como é que ele funciona, eu vou abrir um novo espaço vazio aqui. Tá? Vamos lá. Esse cara, ele pode ser complementar a... E é isso que a gente vai estudar essa semana. Ele vai ser complementar a ferramentas como o Júpiter, tá certo? Porque o que eu vou aprofundar com vocês é que essas ferramentas, elas são muito fáceis para você prototipar coisas, fazer análise exploratória. Você pode usar até o Workflow para fazer tarefas mais profundas, certo? Mais especializadas. Só que você vai ver que chega um ponto do processo que você vai chegar num limitante desse, vamos chamar assim, plug and play do Workflow, tá certo? Então, o Warrant, ele é uma ferramenta, mas ela não é uma ferramenta de Workflow genérica. Ela é uma ferramenta que permite que você faça análise de dados usando o Workflow, mas usando componentes do próprio Warrant. Alguém fez pergunta? Deixa eu ver aqui, saiu um clique aqui. Ah, não. Não foi para mim. Tá ok. Então, muito bem. Vamos lá. Então, como é que funciona o processo no Warrant? Geralmente, como na maioria dos workflows, você começa ou com um conjunto de dados originador, um conjunto de dados de origem, ou com algum processo que gera dados, tá certo? O que eu chamo de um processo que gera dados? Por exemplo, não é nem gera, às vezes é monitor, por exemplo. Eu posso ter lá um serviço, ou um componente que monitora dados que vêm de um smartwatch, por exemplo. Ou dados climáticos. Então, eu posso ter um serviço que produz, que gera dados, por exemplo, monitorados. Mas pode ter também um componente que gera dados sintéticos também. Tá certo? Então, aí, o processo de um workflow, ele geralmente começa com careta desse. Aqui no Warrant, um ponto de partida pode ser um file. Certo? Que é, eu clico aqui no file, ele vai trazer aqui, tá na tela pra mim, o file. Tá certo? Que é, que é um arquivo de dados de onde o processo vai começar. Certo? Então, se eu der um duplo clique aqui, no Warrant, ele já tá meio que pré-configurado no último arquivo que eu abri, né? Mas o ideal é que eu vou chegar aqui e vou escolher um arquivo. Eu não sei se todo mundo teve tempo de ver, mas eu citei, tanto no primeiro quanto no segundo vídeo, um conjunto de dados que está disponível no Kaggle, na verdade, né? E lá eu explico o que é o Kaggle. É uma base de dados que é relacionada ao COVID, que o hospital Albert Einstein disponibilizou. Então, deixa eu botar aqui Albert Einstein, eu vou chegar nele lá, né? Então tem, peraí, deixa eu fazer o seguinte. Na hora que eu estiver escrevendo o Albert Einstein, ele vai me dar o... Aqui. Então, o hospital Albert Einstein, ele publicou uma base, né? Que tem vários dados sobre exames de pessoas que foram hospitalizadas no período do coronavírus. Dentre essas pessoas, algumas têm COVID e outras não têm. Né? Então, os vídeos anteriores, eu analiso esses dados em detalhes, tá? Aqui eu vou falar um pouco mais superficialmente, mas a ideia básica é o seguinte. Eu vou abrir aqui, ó. Eles compartilham na forma de Excel, né? E essa planilha, basicamente, o que ela tem? Tá? Ela tem o ID do paciente, né? Que, como são pacientes anonimizados, é um número, né? Único, que é gerado. Ele tem o quantio da idade. Então, vocês imaginam que existe a faixa de idades e você divide em blocos, né? Que a gente vai chamar de quantis, que vão ter a mesma quantidade de indivíduos, de pessoas ali, né? Então, ele não mostra a idade específica. E isso, provavelmente, tem a ver com o processo de anonimização, né? Mas você divide por bloco de idade, vamos chamar assim, né? Aí tem o resultado do exame do COVID, se foi negativo ou positivo. E aí tem outras coisas. Por exemplo, se ele foi admitido na clínica, no geral, né? No semi-intensivo ou no intensivo, né? E aí tem outras informações, tá? Aqui são exames, são indicadores de um exame de sangue que é feito. Tá certo? Então, tem vários indicadores aqui de exame de sangue. Tá vendo? E aí vocês vão vendo aqui várias coisas aqui, né? Pra exame de sangue. Aqui tem outros exames de outras coisas. Se o cara tinha H1N1, se o cara tinha parainfluenza e outras coisas nessa planilha. Então, a ideia agora é que a gente vai trazer essa planilha pra dentro do Orange e trabalhar com ela. O Orange, ele permite que você lide com uma porção de tipos de dados. Inclusive, dados XLS, que é de Excel, né? Então, ele permite que você trabalhe com Excel. Tá certo? Então, eu vou mandar o Orange abrir esse Excel aqui. Tá certo? Essa planilha em Excel. Tá? E o Orange, ele vai tentar identificar automaticamente cada campo. Ele tenta classificar o campo como numérico. Por exemplo, esse campo aqui, ele tá falando que é numérico. Categórico, né? E em alguns momentos ele erra. Por exemplo, esse campo aqui, que é a hemoglobina, é um campo numérico. E ele considerou como categórico. Aí, eu posso chegar aqui, dar um duplo clique e ajustar. Dizer assim, eu quero que esse cara seja numérico. E aí, eu vou ajustando isso. Certo? Eu, na verdade, eu vou abrir, então. Eu vou pegar uma outra que eu já fiz aqui. Que eu vou preferir usar, pra não ter que reclassificar tudo de novo. Porque eu já fiz essa classificação. Então, eu vou pegar esse careta aqui. E vou fazer uma coisa desastrosa aqui. Vou apagar tudo. E vou começar aqui com ele, tá? Então, esse aqui, eu já... Ah, não. Esse aqui também não tá, não. Também não tá, não. Peraí, deixa eu tentar abrir um que eu tenho aqui. Um dia, eu já fiz essa classificação. E aí, facilita a vida. Pra não ter que fazer de novo, tá? Deixa eu ver, deixa eu fechar. Deixa eu ver aqui se ele... É, aqui eu classiquei já. Tá? Já organizei a classificação. Bom, então... Deixa eu apagar isso aqui. Eu comecei com esse arquivo aqui. Ele tá dando essa exclamação que ele tá reclamando de algum campo aqui, que eu não sei o que que é. Então, bom. Um dia eu descubro. Mas ele tá funcionando, tá? O legal do Workflow é que você pode usar ele pra documentar também. Você pode clicar nesse cara, dar um rename e dizer o que que você acha que esse cara é. Por exemplo, dados do Covid. Tá certo? Bom. Agora que vai entrar a ideia do Workflow. Por quê? À esquerda, aqui, o Orange tem componentes, certo? São componentes de software que fazem certas tarefas, tá? O primeiro grupo é um grupo que você vai tratar e manipular dados, certo? Então, tem coisa pra selecionar dados, pra fazer várias coisas. O segundo grupo é o grupo de visualização, onde se apresenta visualmente. O terceiro grupo é o grupo de modelos, certo? Olha, aí aqui é que a gente vai usar aprendizagem de máquina, redes neurais e coisas assim pra poder analisar os dados. Aí tem um grupo que é pra você avaliar o que você fez lá no seu modelo, tá? Quando a gente falar da parte de aprendizagem de máquina, vocês vão entender melhor o que que são essas, uma matriz de confusão, o que é uma análise de Rock, etc. E aqui tem um outro grupo, que é um grupo também que tá um pouco ligado à aprendizagem de máquina, etc., mas que é mais chamado não supervisionado, tá? E isso aí também a gente vai explicar mais pra frente, tá? O nosso, a gente vai se concentrar hoje nessa faixa de dados, tá certo? E um pouco de visualização, certo? Bom, então nessa parte de dados, vamos imaginar o seguinte. Eu quero ver o que tem nessa tabela, ali dentro, certo? Então eu posso pegar aqui esse data table, tá? Colocar aqui, e aí eu vou fazer assim, ó. São duas atividades. Se eu clicar nesses tracejados aqui, eu vou clicar aqui e aqui, então ele vai pegar os dados que vieram nesse arquivo e vai jogar nesse data table, tá? Se eu der um duplo clique nesse data table, o que que ele vai fazer? Ele vai me mostrar os dados. A planilha com dados, tá vendo? Vai mostrar a planilha com dados. Então vocês estão vendo que as coisas aqui conseguem, funcionam de forma muito rápida, né? Muito rápida, tá? Bom, vamos ver se vocês intuitivamente conseguem imaginar o seguinte. Eu tenho aqui um scatter plot, certo? Como vocês acham que eu faria esse scatter plot? Deixa eu clicar aqui. Como é que vocês acham que eu mostraria esse scatter plot na tela? Quem é que pode me dizer? Alguém quer sugerir? É bem fácil essa resposta, né? Só pra ver se vocês estão acordados. Alô? Vocês estão aí ainda? Pode ir, Tiago. Eu ia falar que eu puxaria os dados para o scatter plot, mas aí teria que escolher duas variáveis. Direto? Então, talvez tenha que ter uma transformação antes. Aí é que tá. Na verdade, tem dois caminhos no orange, tá certo? Caminho número um é que ele deixa você escolher aqui, ó. Tá? Então, eu fiz exatamente o que você falou. Eu liguei direto. E ele deixa você escolher aqui. Então, eu posso chegar e dizer assim, olha. Eu até tinha um aqui. Ele lembra da última vez que eu usei, né? Isso aqui é uma seleção que eu fiz da última vez, tá? Mas, peraí, deixa eu tirar todas essas coisas, senão vocês não vão entender. Vocês vão achar que ele é inteligente, que ele já faz as coisas todas automáticas, né? Então, sei lá. Ele vai mostrar dois negócios aqui, assim, né? Aleatoriamente. Aí, o que eu vou fazer é que eu posso escolher aqui. Por exemplo, eu posso olhar aqui e dizer assim, ah, eu quero ver, aqui dá pra fazer uma análise investigando, né? Ah, eu quero saber se, por exemplo, hemoglobina, era o que eu tinha selecionado antes, né? Então, eu vou selecionar aqui, né? Esses dois eu já sei que são correlacionados, assim, de uma certa maneira, pelo conhecimento do que é, né? Então, eu quero saber se hemoglobina tem correlação com glóbulos vermelhos, a contagem. Aí, você vai ver que tem uma correlação aqui, né? Aí, eu posso dizer assim, eu quero ver aqui pela cor, eu quero que você vá colorir pra mim. Quem é, quem tem SARS e quem não tem, tá vendo aqui? Aí, ele vai botar de vermelho as pessoas que têm SARS e de azul as pessoas que não têm, tá vendo? Aí, eu posso dizer assim, ah, eu quero escolher alguma coisa aqui pra o tamanho, certo? Por exemplo, eu quero o número de neutrófilos, tá? Parece que não, né? Ou eu quero a ureia, por exemplo, tá? Ou eu quero monóscitos. Aí, você vai explorando visualmente os dados e tentando encontrar algum tipo de padrão. Mas, você pode fazer isso aqui, tá certo? Se eu já quiser deixar pré-montado, pra o cara não mexer nisso aqui, né? Eu posso fazer isso? Posso, né? Então, eu quero que vocês deem uma olhada. É porque a ferramenta, ela é muito intuitiva, né? Eu quero que vocês deem uma olhada aí e me digam, quem desses caras vocês fariam? Não sei se vocês estão conseguindo ver bem a tela. Deixa eu ver se eu consigo ampliar mais aqui. Eles só ampliam o gráfico, os ícones à esquerda não. Vocês conseguem ver os ícones à esquerda? Quem vocês acham que a gente selecionaria pro scatter plot aqui? Select columns ali pra você. Exatamente. Eu venho aqui no select columns. Aí, vocês começam a ver o workflow funcionando. Eu posso chegar aqui e dizer assim, ah, tá bom. É, peraí. Deixa eu pegar aqui. Eu vou apagar essa ligação aqui. E eu vou ligar esse cara aqui. E esse cara aqui. Aí, eu vou dar um duplo clique aqui no select columns. E eu vou, aqui ele tá deixando passar tudo que é coluna numérica pra lá, né? E eu vou dizer assim, não. Eu não quero. Eu quero só, sei lá. Eu quero só, vamos chamar aqui. Ah, ele tem a ordem alfabética. Deixa eu ver se eu acho a hemoglobina aqui. Red blood cells, né? E eu não sei onde é que ele botei hemoglobina aqui. O negócio não tá na ordem, né? Caramba. É difícil de achar aqui. Eu acho que eu vou pegar qualquer outra coisa. A hemoglobina sumiu. Neutrófilo. Tudo bem. Vamos botar, sei lá. Red blood cells e linfos. Eu vou colocar os dois aqui. Ele vai filtrar essas duas. Tá certo? Aí, o que vai acontecer aqui, é que agora eu só tenho esses dois. Tá vendo? Ele já fez a filtragem, já vai me entregar. E aqui também, tá vendo? Eu não tenho opção. Se eu quiser colocar a opção de quem tem COVID e quem não tem, eu tenho que vir aqui e tenho que acrescentar esse careto aqui também. Aí ele vai me dar a opção de escolher aqui a cor pelo SARS-CoV. Tá vendo? Tá? Então, é... Aí você começa a entender a ideia do pipeline, certo? Bom, vamos pensar num pipeline um pouco mais sofisticado, certo? Então, vamos imaginar que você queira, por exemplo, eliminar... Por exemplo, vamos pegar aqui um conjunto de dados e você quer eliminar alguma coisa, certo? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui uma hipótese. Na verdade, é para tentar imaginar o seguinte. O... A análise de linfócitos, por exemplo, né? Vamos pegar aqui um linfócito. Aqui os linfócitos. Aqui os linfócitos, tá certo? Você tem a contagem de linfócitos, tudo bem? Bom, então, eu consigo chegar aqui e pedir para ele fazer o seguinte. Ele tem esse chamado Feature Statistics aqui, tá? Se eu clicar nesse Feature Statistics, eu posso pegar os dados do COVID, ligar nele, tá? E ele vai me mostrar, em linhas gerais, quais são as features, né? Que estão disponíveis aqui no Orange, né? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar cada um dos campos, ele vai mostrar a distribuição, certo? Ele vai mostrar o valor central, a dispersão, o mínimo, o máximo, e quanto está faltando de dados, tá certo? Então, por exemplo, vamos... Ah, uma das coisas interessantes que vocês podem ver é que vocês podem escolher alguém aqui, por exemplo, SARS-CoV-2 Exame Result, para ele colorir esses caras. Então, por exemplo, eu consigo ver a distribuição e nessa distribuição, quantos tinham coronavírus e quantos não tem, né? Aqui você já consegue achar uns padrões de correlação também, olhando isso aqui às vezes, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nos linfócitos. Vamos ver se alguém acha aqui para mim. Leucócitos. Vamos pegar os leucócitos, tá certo? Então, ele está mostrando aqui, ele está mostrando aqui os leucócitos que estão variando de menos 2 até quase 5, tá? Tudo bem. Aí, vamos dizer assim, olha, eu quero, tá certo? Eu quero ver o gráfico das pessoas que têm leucócitos maiores do que 2, certo? Como é que eu faria isso aqui? O que é que vocês acham? Então, eu quero ver a distribuição das pessoas, né? Que têm leucócitos maiores que 2, por exemplo. Eu quero fazer essa filtragem. Como é que eu faço essa filtragem? Alguém imagina? Alguém quer sugerir? Qual desses componentes eu pego? Então, eu tenho que fazer uma seleção, tá? Então, na verdade, uma coluna, você vai selecionar linhas, certo? Então, eu posso conectar essa fonte de dados aqui, certo? E eu posso dizer assim, olha, eu posso escolher o campo, né? Leucócitos, por exemplo. Eu posso dizer assim, ah, é... Aí, eu posso definir, né? É igual, não é, está baixo, é... Pelo menos, maior que... Então, eu vou botar aqui maior que 2, certo? Eu posso adicionar outra condição, se eu quiser. O que ele vai fazer para mim agora? Se eu pedir para visualizar a tabela de dados que ele vai gerar aqui, então eu posso conectar aqui, né? Ele vai me mostrar todos os dados, né? Só que as pessoas que estão nesse conjunto de dados aqui têm todos leucócitos maior que 2. Aí, eu posso fazer um scatterplot, né? Ou eu posso fazer, na verdade, uma distribuição, né? E olhar a distribuição de alguma variável que eu queira, né? Red Blood Clown Cells, por exemplo. Está certo? É... Bom, eu acho que eu... Eu acabei numa faixa muito curta, estreita, talvez. De coisas... Porque o conjunto de dados acabou meio que espremendo, né? As minhas... As minhas... As minhas contagens, talvez. Deixa eu ver aqui. Talvez eu tenha... Acabei exprimendo coisas para valores muito próximos, talvez. Próximos... Ah, não. Tudo bem. É... Eu acabo tendo meio que poucas amostras de cada... De cada valor, né? Eu acabei meio que exprimendo. Mas eu posso fazer, por exemplo, uma seleção assim, ó. Deixa eu fazer uma seleção mais simples, né? Eu quero selecionar só quem teve COVID, por exemplo. Né? Aqui no meu... No meu Selected Row. Então, eu vou pegar aqui... É... Sapscov2 e Spscov2, por exemplo. Tá? Aí ele vai me mostrar uma distribuição... Né? Aí... Não estamos sem variável nenhuma. O que eu perdi aqui? Professor, tem que mudar ali no... Na flechinha do Selected Data lá. Muda para Data só, para ele trazer tudo. Opa, opa. Entre o Data Table e o... Ah, é que ele... Precisa conexão. Ele seleciona o negócio por default, só o Selected Data. Peraí. Peraí. Que saco isso. Peraí. Eu acho que eu criei... Peraí. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu apagar esse cara daqui. Deixa eu pegar aqui. Vou ligar aqui. Tá? Agora tá fazendo sentido. Tá certo? Então, aqui agora eu tenho... É... A distribuição de coisas só para pessoas que têm coronavírus, por exemplo. Né? É... E aí eu posso analisar, né? Eu faço filtro e analiso. Tá? Tem uma outra forma de eu fazer isso. Eu posso também, se eu quiser, pegar os dados direto da fonte, sem a seleção. Tá? Aqui. É... E aí eu quero... É... Eu quero, por exemplo, olhar alguma coisa como hemoglobina. E eu quero ver se a distribuição da hemoglobina é diferente para quem tem e quem não tem. Aí eu posso dar um split by e, por exemplo, o SARS-CoV. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai separar as colunas, né? É... Por quem tem e quem não tem. Tá certo? Bom... É... Nesse processo, eu posso, por exemplo... Concatenar dados. Eu posso fazer vários tipos de construções, né? Eu vou construindo esses workflows, esses pipelines das coisas que eu quero. Uma coisa que eu posso fazer também é usar isso para preparar dados para usar, por exemplo, em um outro ambiente. Como? Eu posso gravar também. Certo? Então, por exemplo, ah, eu fiz uma seleção. Eu posso querer tirar dados... É... É... Por exemplo, quer ver uma coisa que é interessante? Nessa planilha tem... Tem... Tem campo... Que mistura dados numéricos com dados categóricos, tá certo? Tem um jeito de eu ver isso. Na hora que eu estou trabalhando aqui com esse cara aqui, que é a... Eu estou olhando a fonte de dados, né? Ele me mostra o campo, me mostra se ele classificou como numérico ou como categórico, né? Aí tem campo que você vai lá... Por exemplo, tem um campo que você achava que devia ser numérico e está como categórico. Quer ver? Esse aqui, ó... Urina... pH da urina. E por que ele não conseguiu classificar como numérico? Ele nem deixa. Porque tem... Eles misturaram dados numéricos com o dado categórico não realizado. Tá certo? Então, é... Eu posso usar o pipeline para filtrar meus dados. Por exemplo, eu quero produzir uma tabela de dados que não tenha... É que ajuste esse problema. Tá certo? Então, é... Eu posso, por exemplo... Selecionar somente aqueles que têm valores numérico, por exemplo. E jogar fora as linhas que tem coisa que não é numérico. Por exemplo. Essa é uma possibilidade. Tá certo? Eu posso... Tem vários tipos de coisas que eu posso fazer. No final, eu consigo, com esses caras aqui, fazer coisas bem sofisticadas. Mas eu consigo também, se quiser, até botar um script python ou alguma coisa para trabalhar com esses dados aqui. Certo? Então, aí, depois que eu fiz uma certa seleção... Por exemplo, eu quero selecionar só os dados de quem tem COVID. Então, eu fiz isso aqui. Aí, eu selecionei os dados só de quem tem COVID. Ah, agora eu quero gravar uma tabela com isso. Eu posso vir aqui... Colocar um disquete... E... Dizer que eu quero gravar. E aqui no gravar... Eu posso colocar CVS e eu posso dizer, inclusive, qual é o formato que eu quero gravar. Eu posso gravar... Continuar gravando em Excel. Eu posso gravar em Coma Separated Valley. Eu posso gravar em alguma outra coisa que eu queira. Aí ele vai montar a tabela preparada para mim. Então, isso também pode... Você pode usar o Orange para preparar os dados para ser input de uma outra coisa, tá? Você vê que ele faz coisas bem sofisticadas. Ele faz merge. Ele faz várias coisas interessantes do ponto de vista de workflow. Tá? Bom... Alguma dúvida em relação a isso? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo ok até aí? Tá. Eu quero mostrar um segundo careta. Eu vou... Eu não vou com essa aula até o final. Porque também tem uns vídeos, né? Que vocês tinham que assistir, que já levam mais tempo. Para eles também não ficarem estourando... É... O tempo. Mas eu quero mostrar para vocês um outro cara que também trabalha com essa pegada de... Com essa pegada de... Workflow. Só para dar essa visão mais genérica, né? É... De workflow. E esse cara é o Eka. Eu apresento também no vídeo brevemente o Eka, né? A gente vai entrar aqui no módulo Explorer. Não, não é o Explorer. Desculpa, gente. A gente vai entrar no módulo... O Eka é uma ferramenta... Vou fazer uma reapresentação. A gente deu uma passada no Orange primeiro, né? Então, o Orange, ele é... Essa ferramenta visual que tem essa arquitetura de workflows. O Eka, ele se apresenta como uma ferramenta para você trabalhar com Machine Learning, tá? E ele é legal porque ele tem uma arquitetura de plugins que permite que você coloque coisas... Algoritmos e coisas que outras pessoas escrevam, né? Ele é feito em Java. E o que eu quero mostrar do Eka aqui é essa ferramenta que ele tem também para trabalhar com workflows. Então, por exemplo, ele tem esse Knowledge Flow, né? E esse Knowledge Flow do Eka, ele segue a mesma ideia do Orange, né? É claro que vocês vão perceber que, do ponto de vista de interação, o Orange, ele é mais bem acabado, ele é mais bacana. Agora, o Eka, ele tem uma biblioteca riquíssima de recursos, de coisas, né? Então, por exemplo, você tem aqui o Data Source, certo? E o Data Source, ele permite que você leia dados, né? Por exemplo, você pode ler CSV, né? Tem um formato chamado ARFF, tá? Esse formato, ele é como se fosse um CSV, só que ele é preparado para o Eka. Depois vocês vão... Tem um vídeo que eu explico isso. O segundo vídeo eu explico isso. Por enquanto, vocês só precisam saber que esse leitor de ARFF, ele vai permitir que eu leia do mesmo jeito que eu lia a planilha no Excel, tá? É porque o Eka, ele não lê o Excel direto, tá? Então, tem um vídeo que eu explico como é que você faz essa transição, né? Para o ARFF, tá? Aí eu vou entrar aqui e vou fazer o Data Source ARFF Select. Então, o que que eu fiz aqui? É... Eu... A mesma ideia, né? Eu tenho uma atividade que vai ler uma entrada de dados, né? Eu não consigo ampliar aqui no Eka. Tá. Então, aí, ele também tem alguns recursos aqui, né? Que você pode trabalhar, né? Classifiers, clusters. Vocês estão vendo que eles têm... O bom do Eka, assim, ele virou um lugar que reúne uma série de recursos, principalmente na área de Machine Learning, né? Ele também tem umas coisas de visualização, tá certo? Tem umas coisas de flow, assim, eles têm alguns recursos bem avançados para você fazer o flow, né? Então, você consegue desenvolver várias coisas muito interessantes aqui, né? Tem uma parte de ferramentas. Então, vocês estão vendo que ele tem também um conjunto bem sofisticado de coisas que você pode fazer. Você pode filtrar os dados, enfim. Você pode fazer vários tipos de... De trabalhos aqui com o Eka, né? E aí, eu vou mostrar só a abordagem de, por exemplo, você quer ler esses dados aqui, e ele tem uma ferramenta, né? Que é o Scatterplot Matrix. Deixa eu achar ele aqui. Onde é que ele está? Visualization. Deixa eu ver aqui. Aqui não é. Ele tem uma parte onde você consegue... Eu acho que deveria estar aqui. Mas não é. Agora, eu... Eu perdi aqui. Onde é que está o Scatterplot Matrix? Então, ele tem esse Scatterplot Matrix, que é... Uma forma, por exemplo... Eu estou achando estranho. Devia estar aqui. Não acho que ia ser esse Data Visualizer, não. Scatterplot mesmo. É estranho, porque eu... Sempre consigo ver de cara. Não sei se tem alguma coisa que eu... Perdi aqui. Ah, aqui. Scatterplot Matrix. Bom. Aí, você pode pegar aqui... A ferramenta dele não é tão bonitinha, né? Você tem que clicar com o botão direito. Ele vai dizer assim, olha, eu quero fazer uma conexão do quê? Aqui, não sei se você vê que tem escrito Connections. Eu quero conectar o Dataset. Então, eu vou pegar esse cara e vou ligar aqui. Tá certo? Então, ele fez a conexão, tá? Aí, de cara, o que ele vai fazer... Né? É... É... Eu vou dar um OK aqui. Não, desculpa. Não é aqui, não. Aqui. Eu vou dar um Play, né? E aí... Ele... É... Roda o processo. Ele vai dizer que os processos foram acabados. E aí, eu posso clicar com o botão direito aqui e dar Show Plots. Por exemplo. Na verdade, o que ele vai fazer aqui... É... Ele vai mostrar uma grande matriz... Com todas as combinações variáveis, porque eu não filtrei nenhuma. Né? E... Ah... Eu posso aumentar aqui o tamanho do ponto, se eu quiser. E dar um update. E aí, eu consigo ver um pouco melhor, né? E eu consigo procurar aqui... É... A coisa que esteja... Que tenha correlação com outra coisa. Né? Quando eu clico nele, ele amplia pra mim. Tá? É... Ele amplia pra mim pra eu dar uma olhada... No que que eu tenho ali. Né? Talvez com os pontos muito grandes. Não ajude muito. Talvez aqui. Aí, aqui eu posso ir olhando... Né? E vendo... Se em algum lugar eu acho coisas... Que tem a aparência de ter algum tipo de correlação. Tá vendo? Por exemplo... Lembrando que isso aqui... É só uma análise prévia, tá? Que eu tô fazendo. Olha lá... Aqui, ó... Tem um careta... Tem uma cara boa, né? Hematocrite e creatinina. Né? Obviamente... Eu poderia selecionar... É... Somente os pacientes que tem COVID... E tentar ver... Como é que funcionam essas correlações. Por exemplo. Tá certo? Então... Na prática... Esse cara... Ele vai fazer... Uma coisa bem parecida... Com o que o outro fez. Né? Você vai conseguir... É... Fazer coisas bem parecidas. É... Ele... Talvez não seja tão simples de usar. Por outro lado... Ele tem toda... Todo o ECA por trás dele. Né? E aí vai permitir que você faça construções... Mais sofisticadas. Tá certo? Bom... É... A gente tem os dois vídeos... Né? Onde a gente mostra... Essa parte de... De... É... Workflow... Análise de dados... Etc... Etc... Tá certo? É... Eu não sei se vocês querem fazer perguntas... Em torno disso aí. Né? Eu não pretendo hoje... Seguir as aulas em duas horas... Porque a gente já tem mais de... Uma hora e tanto de vídeo... Para vocês assistirem, né? Lá... Eu queria ver se vocês entenderam e tal. Depois a gente vai lançar desafios... Eu vou assistir essa semana... Eu lanço desafios... Para vocês irem montando em cima desses... Desses workflows. Né? Alguém quer... Comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Ficou tudo claro? Eu não sei se vocês estão me ouvindo aí... Se vocês estão aí ainda... Né? Sim. André, só uma dúvida... Com relação a... As atividades... As atividades para testar o workflow. Você vai fazer com base nesse sistema que você demonstrou, né? Nesses dois últimos... Ou também nos outros que abrange codificação, né? Onde eu faço o meu workflow via código? É, então... Na verdade... A minha intenção é fazer uma espécie de paralelo... Tá certo? É... Por exemplo... Tem um vídeo que eu... Que tá nessa série que eu mostrei o Júpiter... Né? E no final você pode chegar e dizer assim... Ah, então o Júpiter... Ele vai servir para a mesma coisa, né? Ele... Você vai poder... É... Você vai poder... A sequência de ações seriam executadas, né? É... Cada abordagem tem vantagens e desvantagens, né? Por exemplo... Qual é a vantagem dessa abordagem que eu mostrei para vocês agora? Ela é bem rápida, né? Ela é bem, digamos assim, eficiente, né? Mas ela é... É... Assim... A rápida que eu digo não é em execução... Rápida para você prototipar o negócio... Você vai ali, monta, combina... Talá, 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 talá... Mas... Quando você quer fazer coisas que exigem mais versatilidade... Ela pode... É... Emperrar, né? Não quer dizer que não dá para fazer... Mas... Às vezes ela vai dar mais trabalho do que ajudar, né? E eu pretendo essa semana... Por exemplo... Se você lembrar daquela análise de redes que eu falei para você, né? Que eu pretendo puxar um exemplo disso aí... Ali, às vezes, você precisa fazer transformações de dados... Para transformar aquilo numa rede, né? E um workflow simples como esse... Como o Orange ou um negócio desse... É... Não é que ele não vai permitir... Mas você vai chegar nos limites ali... Que no final, às vezes, você vai ter que criar umas caixinhas... Que você vai ter que escrever código em Python... Alguma coisa assim... Tá? Aí você vai ver que nessa parte de flexibilidade... Você vai encontrar muito mais... Poder e flexibilidade no... No Júpiter... Por exemplo... Certo? Porém, o Júpiter... Ele tem esse problema da parte exploratória... Né? Então, alguém tinha perguntado... Quando a Paula fez... Deu lá a aula sobre correlações... Certo? Como é que eu sei aonde eu vou? Como é que eu sei... Que parte que eu vou trabalhar? Né? E realmente... Essa parte de eu explorar... De sair olhando... Sair combinando... Sair testando... Se você faz na base do script... Isso leva muito tempo... Então, o script... Ele não é muito bom... Para quando você quer fazer uma exploração... Do que você está procurando... Certo? Então, eu diria que essas duas ferramentas... É... Num espectro X... Elas são complementares... Certo? É claro que em um certo ponto... Elas poderiam competir uma com a outra... Porque tem gente que faz tudo em Workflow... Né? Como tem gente que faz tudo em Júpiter... Tá certo? Mas na minha opinião... Se você conhecer as duas... Você vai saber... Eu mesmo uso as duas... Tá? Eu uso o Orange... Por exemplo... Em situações onde eu quero... É... Por exemplo... Eu quero debater com... Né? Trabalho com médicos... Eu quero debater com médicos... Alguns dados que eu estou analisando... Né? Pô... No Orange é muito fácil... Porque se o cara quiser mexer... Ou mudar alguma coisa... Eu vou ali... Puxo pra cá... Puxo pra lá... Na frente dele mesmo... Ele mesmo está entendendo o que eu estou fazendo... E eu vou... É... 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 Discutindo aquilo ali... É... Mas na hora de fazer o produto final... Eu prefiro usar uma coisa como Júpiter... Por exemplo... Porque como vocês vão ver no vídeo que eu fiz... Eu posso publicar a coisa... Aquela... Aquela publicação fica aberta... Você vê o código do que o cara está fazendo... Tudo fica ali documentado... Passo a passo de reprodução... Então... É... Os workflows também surgiram com essa promessa... Tá certo? Mas eu acho que os notebooks... Nesse sentido... Tem dado mais certo... Tá? Respondi a pergunta? Não tem dúvida... Certo? Então... As tarefas que eu vou fazer... Elas... São só exercícios... Tá certo? A gente não quer competir com o tempo que vocês vão gastar preparando o trabalho... Então... É mais pra vocês... Aprenderem de uma forma mais... Prática... Tá certo? É... Uma... E a ideia é que vocês façam bate-bola nesses... Nesses dois... Nessas duas esferas... Dos scripts e dos workflows... Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Sobre isso? Tinha alguém que tinha falado mais alguma coisa... Não tinha? Aqui no chat... É... Tá... Aí vocês podem... Por conta própria... Dar uma explorada nisso aí... Não é? E eu vou lançando desafios... Na próxima aula a gente vai trabalhar numa coisa mais aprofundada nisso aí... Eu vou trazer problemas mais complexos... Pra gente dar uma aprofundada nisso aí... Tá certo? Tá certo?